E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar passando dica de como fazer soldagem em junta de ângulo. Recentemente eu fiz um vídeo falando de algumas posições de soldagem e ali, se você não lembrar, volta lá e veja os vídeos. Eu até simulei aqui uma peça, pessoal. Isso aqui é uma junta de ângulo na posição 2F. Então, eu vou passar algumas dicas de como podemos estar executando soldagem em junta de ângulo. Eu simulei em três partes, pessoal. Eu simulei, depois fiz no papel e depois na prática. Eu resumi o máximo para que você possa entender, beleza? Pessoal, se você assistir esse vídeo, deixe nos comentários a cidade que você é e o estado, para eu saber até onde esse vídeo chegou. E também, se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal, para dar aquela força, para que eu possa estar fazendo outros vídeos e ajudando mais pessoas, beleza? Desde já, pessoal, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo. Assiste até o final. Beleza? Falou! Pessoal, vamos simular aqui uma junta de ângulo na posição 2F. Uma junta de ângulo, posição 2F. E digamos que esse aqui é o meu primeiro filhete. Nesse primeiro filhete, pessoal, você tem que caprichar, porque ele vai ser o seu guia para os outros dois filhetes que a gente vai fazer de acabamento. Então, esse primeiro filhete deposita bem material, vai bem na manha e ele tem que ficar bem uniforme, porque será o seu guia e ele vai ser o cargo-chefe da sua soldagem. O segundo filhete, pessoal, a gente vai pegar a metade do primeiro filhete, do jeito que vocês estão vendo aí. Pegando a metade e a parte inferior da soldagem. E a parte inferior é o seu guia. Vai só até a metade do filhete e desce. Vai e desce. E assim, bem na manha, depositando material. O seu terceiro filhete, ele vai pegar a outra metade do primeiro que ficou e subindo. Pegando a metade e subindo. Fechando assim a soldagem, pessoal. No final da soldagem vai ficar dois filhetes de acabamento. Vê que você vai cobrir todo esse filhete. Mais pra frente no vídeo vocês vão entender melhor. Mas é um filhete e mais dois de acabamento. Agora, olha no desenho. Vai te dar uma noção melhor de como será a soldagem. Esse desenho que eu fiz, pessoal, já simboliza uma soldagem já pronta. Uma junta de ângulo. E dois filhetes de acabamento. Esse primeiro filhete, você tem que caprichar que vai ser seu guia. E ele tem que pegar as duas partes da junta. Esse é o primeiro filhete. Capricha nesse primeiro filhete, pessoal. São três filhetes. O segundo filhete, você vai só até a metade. Consegue ver? Você vai amarrar a soldagem. Vai até a metade e deixa a outra metade para o terceiro filhete. Você vai só até a metade. Já o terceiro filhete, você pega a outra metade que sobrou e fecha em cima. Pessoal, e nunca esqueça. É sempre subindo. Você faz um primeiro embaixo e o outro em cima. Sempre subindo, pessoal. Esse é o padrão correto da soldagem. Se você já viu outros fazendo de outra forma, mas segue esse padrão. Sempre subindo. E é o padrão que a gente deve praticar, que é o correto. Depois, pessoal, a gente vai ver na prática. No vídeo, a gente vai mostrar na prática como que vai ficar. Mas preste atenção a soldagem como fica. Essa é uma soldagem de ângulo na posição 2F. E um lembrete, pessoal, especial é esse. Sempre subindo. Você sempre tem que amarrar seu filhete subindo. Por que subindo, pessoal? Foram feitos estudos e chegaram à conclusão que subindo é a forma mais correta que vai deixar a solda mais resistente. Então, foram feitos estudos sobre isso e chegaram a essa conclusão. Agora, pessoal, vamos ver na prática. Beleza? Beleza? Olha aí na prática. Segue o vídeo. E aí, galera, mais um vídeo aí para relembrar algumas dicas importantes que a gente já aprendeu. Antes de começar qualquer soldagem, pessoal, a limpeza. A limpeza é fundamental. Já comece com uma boa limpeza para você ter uma boa soldagem. Essa junta será na posição 2F, como a gente já aprendeu no vídeo anterior, que falou das posições de soldagem. Então, aqui nós teremos uma junta de ângulo na posição 2F. Pessoal, essa posição aí já facilita porque você tem um guia. É só encostar o eletrodo ali e puxar. Você já tem esse guia. E visto que é uma chapa de uma espessura boa, que aguenta caloria, vamos fazer mais de um filhete. Porque dependendo do procedimento, você pode fazer mais de um filhete. 3 filhete de acabamento, 2 filhete de acabamento. E agora vamos relembrar, pessoal, algumas dicas de vídeos anteriores. Por exemplo, da claridade. Se a claridade está pouca, é porque você está no caminho certo. Devagarzinho, depositando material, muita calma nessa hora e vai, pessoal, até o final. Sempre depositando material, vendo a claridade. São dicas que você já aprendeu. Então, você só vai relembrar. E a soldagem, pessoal? É prática. Quanto mais você pratica, mais você vai adquirir conhecimento e experiência. Olha como ficou a soldagem. Sem defeitos, pouco respingo. Aqui é o outro lado, pessoal. Depois a gente vai fazer. Agora, a gente pode estar pegando o pezinho da solda como guia. A gente pega o pezinho aí para fazer outro cordão. E o esquema é o mesmo. Se liga na claridade. Deposita material na posta de fusão. E, calmamente, vai depositando material. Olha a escolha aí, pessoal. Agora, vamos para o outro lado. O mesmo esquema. Você já pode pegar a sua junta de ângulo como guia. Fica muito fácil, pessoal. Quando você pega uma junta de ângulo que você já tem um guia. É só encostar o eletrodo e relembrar algumas dicas e macite que a gente já aprendeu. E bora praticar, pessoal. Bora praticar. Olha o movimento. Consegue perceber que eu só vou até a metade do filete? Olha como ficou. Três filetinhos padrão. Você consegue ver os três cordões. Vamos para o outro lado, pessoal. E o mesmo esquema. Mandando material. Olha como a escória levantou. E isso acontece por quê? Acertou na amperagem e na velocidade. Pessoal, é só relembrar. Relembrou algumas dicas importantes. E a saudade é prática. Vai praticando. E cada vez que você vai praticando, vai ficando melhor. Entendeu? Pessoal, mas não se esquece de se inscrever no canal. Para dar aquela força. E apertar o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante. Olha aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Galera, vai lá no canal. Inscreve. Muitas informações, muitas dicas de experiência na hora da saudade. Olha lá. Se inscreve. Beleza? Falou, pessoal.